Olá Brasil, nesse momento vem o Caio Vagueiro, ladinhado pelo Senhor Vanga Representando o Sartão, segura rapaziada E esse é o meu rapaz, vai estourar nos palhares Segura aí Chego nas raquejadas, estou no meu patrão A mulher anda vira nos carro, alho e caminhão Whisky, Red Bull e cerveja gerar A senha é garantida para disputar Se nada, o raquejada é 2.0, é a minha profissão E a galera grita, o raqueiro é campeão Raqueiro é campeão, raqueiro é campeão E seu raqueiro é diferente, não derruba o boicabão Raqueiro é campeão, raqueiro é campeão O raqueiro é campeão, raqueiro é campeão O raqueiro é campeão, raqueiro é campeão Ranca top e manda porque meu cavalo é corrom Raqueiro é campeão, raqueiro é campeão E seu raqueiro é diferente, não derruba o boicabão O raqueiro é campeão, raqueiro é campeão Ranca top e manda porque meu cavalo é corrom Diferente não, estranho rapaz, isso é Caio Raqueiro A nova sensação das vaquejadas E essa aqui quero oferecer ao meu parceiro Vitinho E a toda a fazenda Boa Vista Segura Jorge, isso é Caio Raqueiro Fui numa festa no sertão fernambucano Peguei o boi mais valente do sertão Cheguei na festa e escutei logo o Boa Tomei cuidado quando vou entrar no mato Eu vou cicando é ligeiro igual o gato A pega ele tem que ter opinião E o boi cigano é ligeiro igual o gato A pega ele tem que ter opinião E o fazendeiro me abraçou e foi falando Esse boato ocorre há mais de quinze anos Tem um diploma para quem pega cigano E deixa ele amarrado no morão Tem um diploma para quem pega cigano E deixa ele amarrado no morão Entrei no mato e encontrei o rastro dele Saí andando mais na frente e avistei ele Dei quatro gritos, botei o cavalo meu Fui pegar ele lá dentro de um brutilhão Dei quatro gritos, botei o cavalo meu Fui pegar ele lá dentro de um brutilhão O boi corria lá em cima da chapa Saiu descendo a procura na baixada Deixando pedras e catigueiras arrancar Fui pegar ele lá dentro de um brutilhão Deixando pedras e catigueiras arrancar Fui pegar ele lá dentro de um brutilhão O toro réu não aguentou a carreira Amarrei ele no tranco de arueira Ficou o cheiro da casca da cavinheira Tomei o chapéu nas perneiras e no jibão Ficou o cheiro da casca da cavinheira Tomei o chapéu nas perneiras e no jibão Esse diploma eu guardei como lembrança É uma prova que no tempo de infância Eu fui vaqueiro e tive muita confiança Corri no mato e eu rei minha profissão Eu fui vaqueiro e tive muita confiança Corri no mato e eu rei minha profissão E essa aqui é pra relembrar o salvoso cara velho Você caiu vaqueiro, amigo Vou convidar um amigo para vir beber comigo Pra esquecer o casinho que alguém que me fez sofrer Talvez a gente bebendo, conversando e se entendendo Tudo quanto estou sofrendo Tudo quanto estou sofrendo possa desaparecer Falo pra um dono do bar Se a casa me embriagar Não vá se preocupar Quando isso acontecer A conta pode anotar Depois mande me avisar Eu voltarei pra pagar Tudo quanto eu lhe desejo Quem ama vive iludido Quem ama vive iludido Leva o tempo perdido Encarrega a noite em ti Tudo que pude ocorrer Mas quando a idade avança Vai morrendo as esperanças Do amor fica a lembrança Pra me fazer padecer Ofereço essa toada A minha ex-namorada Que seguiu por outra estrada Não quis me compreender Desprezou meus carinho Vai seguir outro caminho Fá feliz que eu vou sozinho E assim podemos viver Assim vou levando a vida A minha alma sentida Se entregar minha bebida Não vá se comparecer Siga o destino seu E eu vou seguir o meu Para mim você morreu Não quero mais nem saber Siga o destino seu E eu vou seguir o meu Para mim você morreu Não quero mais nem saber Um abração do Caio Vaqueiro Para Nenê Ferreiro Eu sofri também Chorei Quando sozinho Fiquei Perdi Quem eu tanto amei Não encontrei outro igual Mergulhando na tristeza Viajei Na incerteza Encontrei Minha presença Perida na capital Quando ela percebeu Eu que realmente era eu A consciência do eu Vem correndo me abraçar Seu corpo todo suando As suas mãos tremulando E ela me abraçando E a começo a chorar Eu disse Minha princesa Flutero Tava-no Tanta beleza Tanta beleza Eu te falo com Franqueza Tudo isso é ilusão Flutero Aquelas crianças Brincando pelas calçadas São crianças Abandonadas E os pais Tão na prisão Falando aquela menina Encostada na esquina Você nunca imagina Qual é a sua profissão? Saiu da casa dois pais Agora não volta mais Se vende por dez reais Pra pagar sua pensão Se você quiser voltar Pro nosso velho lugar Eu posso te perdoar Sem mágoas no coração Minhas mãos são calejadas No cabo de uma enxada Mas tem uma vida honrada Feito qualquer cidadão Se você quiser voltar Pro nosso velho lugar Eu posso te perdoar Sem mágoas no coração Minhas mãos são calejadas No cabo de uma enxada Mas tem uma vida honrada Feito qualquer cidadão E esse aqui Pra abril E nego Segura o raqueiro Alô, Nelijão E esse aqui Especialmente do Caio Raqueiro Pra você Meu nome é Maracajá Corredor do Provisão Checar-lhe onde volou Me puseram e a dor Me arnado, amor e a dor E me deu libertação Parou, soltei pra mamar O lindo Maracajá Pra nós ver se ele dá Boas festas no sertão Me criei nas crueldades Hoje estou em liberdade Hoje estou em liberdade Sou tu nas propriedades Do amigo Nelijão A minha mãe da erradeira Está comigo na madeira Me ensinando a tacar Pra quando é precisão Já estou me acostumando assim Vou passar em Campos Rins Pra quando botar em mim Eu saber fazer rojão Se esse caso for à frente Vão botar nos negros grãos Toda a cabeça na ingênia Estrangula o coração E o que eu pegar Eu aprumo Depois da má revissão Eu morro e não me acostumo Com barulhos de jibã E eu morro e não me acostumo Com barulhos de jibã Sou vaqueiro, nordestino Aprendi desde menino Essa é minha profissão E eu andei de sua nome E eu andei tão brincado forte Apedindo o patrão Esta vida me vaquei Me carrei em Moeliei No Cerrado e no Morão No lugar onde eu chegava O boi na faixa eu botava Então era campeão Se tinha uma pega de gato Eu chegava em tourado E pegava o boi de mão Andava de peito a ver Eu sabia o que era certo Nunca tinha uma paixão Um dia eu fui convidado Pra pegar um touro bravo Na fazenda do doutor Quando cheguei na fazenda Avistei o amorel Meu coração palpitou E ela ficou me olhando E eu já fui logo notando Eu estava enfeitiçando Naquele dia pra cá Não paro mais de lembrar Eu estou apaixonado Só que esta linda flor É a filha do doutor Sinto muito em dizer Pelo fato de eu ser pobre A sua família é nova Nunca vai me pertencer Tô vivendo uma agonia Tô chorando noite e dia O que é que vou fazer? A tristeza sempre sobe Estou jogado pra escola Comecei até a beber Minha vida não tem graça E adormi até na praça Sonhando com essa morena Não domina o coração Essa maldita paixão Ele em mim não teve fé Vou deixar essa fazenda Deixa a cena e a pé E o cavalo bondigal Vou viver em outro canto Onde eu não derrame branco E esqueça do passar Vou viver em outro canto Onde eu não derrame branco E esqueça do passar Hoje eu largo da mulher E vou a maquejada solteiro E ela vai ver como é Que a gente faz um desmanteio E arregulei meu paredão E calcei as gotinhas Mandei um avisado Chamando as meninas E a aliança E botei um anel Ela vai ver que no divórcio do raqueiro Tô inteiro lá de mel Avisa a mulherada É o divórcio do raqueiro Tô solteiro Tô solteiro Doido pra beijar na boca E fazer amor Avisa logo a mulherada Que o raqueiro separou Avisa a mulherada É o divórcio do raqueiro Tô solteiro Tô solteiro Doido pra beijar na boca E fazer amor Avisa logo a mulherada Que o raqueiro separou Hoje eu largo da mulher E vou pra maqueijada solteiro E ela vai ver como é Que a gente faz um desmanteio Hoje eu largo da mulher E vou pra maqueijada solteiro E ela vai ver como é Que a gente faz um desmanteio Já regulei meu paredão E calcei as botinhas Mandei um WhatsApp Chamando as meninas Tirei a aliança E botei um anel Ela vai ver que no divórcio do raqueiro Tô inteiro lá de mel Avisa a mulherada É o divórcio do raqueiro Tô solteiro Tô solteiro Doido pra beijar na boca E fazer amor Avisa logo a mulherada Que o raqueiro separou Avisa a mulherada É o divórcio do raqueiro Tô solteiro Tô solteiro Tô solteiro Doido pra beijar na boca E fazer amor Avisa logo a mulherada Que o raqueiro separou Avisa a mulherada É o divórcio do raqueiro Tô solteiro Tô solteiro Doido pra beijar na boca E fazer amor Avisa logo a mulherada Que o raqueiro separou Segura Brasil, vem chegando Caio Vaqueiro Alô Brasil, isso é Caio Vaqueiro A cara nova das vaqueijas Segura Rafa Tô aqui jogando fora E ela não quer mais me ver Vá se levizei na mão E ela me deu um forno Tô perdido sem você E minha mala de verdade Se cansou e bateu o azar Já tem alguém que te adora Enquanto busquei lá fora O que eu já tinha em casa De tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Insisti, ela atendeu Sorrindo me respondeu Aceita que dói menos Abração a meu produtor Tenho tanta liberdade Mas outro amor pra mim não serve É como diz o ditado É como diz o ditado Quem está do nosso lado Só tem valor Depois que perde De tanta saudade De tanta saudade dela Sorrindo me respondeu Aceita que dói menos Aceita que dói menos O que eu já tinha em casa O meu sertão Vem, chega, não cai o vaqueiro A nova casa das vaqueijadas O vaqueiro depois de velho Livre do campo afastado Respira pra ver se sente Cheiro de cala ligado Quando sente e sai chorando Quando a voz é lembrando Tudo que foi no passado O corpo dele é marcado Por mais de uma cicatriz Dos golpes que recebeu De pedra, não de raiz Apesar do sofrimento Lhe causar os ferimentos Cansou, mas viveu feliz É quando o passado me diz Não tenho mais condição Aposentei meu cavalo Guardei minhas séries de pão Esporas e guarda-feitos Não quero mais é o jeito Dar adeus à profissão Na sombra da solidão É viver contra a vontade Pra os vaqueiros mais novos Ele diz, foi aí, tá? E que me tiram dessa luta E tô com chuca e eles voam Aí aumenta a saudade Na sombra da solidão Na sombra da solidão É viver contra a vontade Pra os vaqueiros mais novos Ele diz, foi aí, tá? E me tiram dessa luta Então é com chuca e eles voam Aí aumenta a saudade Alô, seco CD Divulga o raqueiro aí, nego ré Checai o raqueiro Tá tão difícil criar meu carro E viver aqui no meu sertão É tudo seco que chega na mão Vendo meu galo morrer Dói meu coração É tudo seco que chega na mão Quando meu galo morrer Dói meu coração O meu carro já não tem mais força Pra correr, foi lá nas vaqueijar Tá tão magrinho que chega na mão E molhando de suor Me pedindo o ar Minha família toda ferreia E toda preocupada E nada de chover Tô me virando de toda manhã Pra fazer a feira Pra gente comer Tô me virando de toda manhã Pra fazer a feira Pra gente comer Já me falaram Já me falaram pra me ir embora Buscar melhoras em outro lugar Nasci aqui, aqui eu fui criar Só de pensar em outro estado Dá vontade de chorar Nasci aqui, aqui eu fui criar Nasci aqui, aqui eu fui criar Só de pensar em outro estado Dá vontade de chorar Tenho certeza que nosso senhor Que nunca me faltou Nem vai me abandonar Daqui a pouco a água cai no chão Fica verde, meu sertão E a gente vai plantar Daqui a pouco a água cai no chão Fica verde, meu sertão E a gente vai plantar Mas por enquanto a gente vai seguir Rezando e pedindo E todo dia orando Não sou de pedra E nem sou de aço Por isso termino Nessa canção chorando Não sou de pedra E nem sou de aço Por isso termino Nessa canção chorando E a seca, juliano, o sertão, rapaz E aí, rapaz Tô enxergando o seu rosto No fundo do copo Toda noite estou bebendo Pra poder te ver E toda miragem me confunde Me tira do sono E eu passo a noite acordado Querendo você A luz da lua acanhada Atrás da cortina Toda noite espiava A gente se ia amar Depois que você foi embora Esclareceu meu mundo Até a lua me deixou E não quer mais voltar Ai, 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 ai Tô bebendo todas as pingas do mundo Tô enchendo o copo que não tem fundo Já tentei largando Eu vejo saída Volta e devolve A minha vida Pra cantar Pra cantar essa comigo Eu convido Meu parceiro Wesley Keirão Deixa comigo Carvalho Esse menino Esse menino é diferente A luz da lua acanhada Por trás da cortina Toda noite espiava A gente se ia amar Depois que você foi embora A hora escureceu meu mundo Até a lua me deixou E não quer mais voltar Ai, 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 ai Durmo te chamando Ai, 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 ai Acordo chorando Tô bebendo todas as pingas do mundo Tô enchendo o copo Tô enchendo o copo Tô enchendo o copo Que não tem fundo Já tentei largar Não vejo saída Volta e devolve A minha vida Tô bebendo todas as pingas do mundo Tô enchendo o copo O que não tem fundo Já tentei largar Não vejo saída Volta e devolve A minha vida E me criei pegando o gato Do meu sertão brasileiro Torrando pela escatinha Atrás de boi marroeiro Enfrentando a própria morte Meu orgulho é ser vaqueiro Eu não tembo desfilhadeiro Serras nem março fechado Nunca tem mim boi ralando Jorama nem alastrado Nunca fui atrás de um boi Pra não trazer ele amarrado E mais tornei me apaixonado Pela filha de um patrão Meiga e simpática e bonita Morena do cabelão Quando seu pai descobriu Foi grande a revolução Na sede do casarão Ele mandou me chamar Fui atender seu chamar Quando eu vi ele falar É verdade que você Namora com Rosa e Mar E eu disse Seu real É verdade sim senhor Tô amando a sua filha E é forte o nosso amor Quero ela em casamento E o velho disse Eu não vou E digo mais ao senhor Quero que você me tenha A partir deste momento Desocupe a minha tenda Junte tudo que for seu E parta desta fazenda Eu procurei minha prenda Encontrei todo o casquinho Meu amor irei embora Estou correndo o perigo Ela disse irei também Carreguei ela comigo E ela disse irei também Carreguei ela comigo Vamos balançar minha raqueirama Com o Caio Raque Lourinha linda Com os cabelos gaxiá Eu balançar É o que me faz sofrer Eu tô me amando Quando o bom de você faz O mulher por tua calma Eu vou terminar morrer E se teu corpo tá segura Violão É a razão Desse meu triste sofrer Meu coração Não suporta tanta dor Tu és a mais linda flor Que até hoje eu vi nascer Meu coração Não suporta tanta dor Tu és a mais linda flor Que até hoje eu vi nascer Eu fui feliz Na hora que eu te amistei Quando te beijei E por você fui beijar Foi o momento Que eu senti mais alegria Foi o meu bem como eu queria E veio pra sempre ao teu lado Foi o momento Que eu senti mais alegria Foi o meu bem como eu queria E veio pra sempre ao teu lado Como é tão triste viver nesta solidão Se a emoção vive tão longe de mim Foi muito triste A gente se separando E hoje eu vivo cantando Foi você quem fez assim Foi muito triste A gente se separando E hoje eu vivo cantando Foi você quem fez assim Foi você quem fez assim Você partiu sem olhar Nos olhos meus Não me disse adeus Nem sequer pra ouvir Aquele dia Morreu minha felicidade E a saudade Virou minha companhia Aquele dia Morreu minha felicidade E a saudade E a saudade Virou minha companhia Aquele dia Aquele dia Morreu minha felicidade E aquele dia Aquele dia E a saudade Nunca pensei que sozinho Contigo eu me encontrasse Mas se isso acontecer Seu corpo eu abraçasse Seu corpo eu abraçasse E eu tocando E eu tocando em tua face O pensamento O pensamento O pensamento O medo não deixou nada Acontece que sozinho Acontece que sozinho E o pensamento É 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 o pensamento Lembrar Lembrar onde ela morre Aqui dentro do meu coração Será-se que me o romance Dos meus sonhos de ilusão Será-se que me o romance Dos meus sonhos de ilusão Tchau, saudade! Eu já vivi muitas coisas Andando no meu sertão Já dei cabo em boi mandingueiro Nas festas fui campeão Hoje falo de mulher Morena no escabelão Abraçar Diego da Celaria Alves Lá em Feira de Satã Mulher minha perdição Por ela sou amarrado Mulher que é o meu vício Por ela sou dominado Morena no escabelão Quem me deixa apaixonado E nesse momento Eu convido assim a festa Duplo de cavaleiro O rei e o Caio cantou Gladiado pelo senhor Andrinho Defensor do esporte da vaqueia Eu vendo o cavalo ligado Por causa de uma mulher É a mais bela É a mais bela poesia Da cabeça até os pés Pois a bela de se ver Se acaso eu morrer Foi perdido por mulher No dia que eu morrer E meu corpo descer pro chão Sei que vai restar saudade Dentro dos seus corações Mas deixo esta toada Pra as mulheres do cabelão Mudei meu gado da solta Que o pasto estava acabando Na subida da ladeira Na sombra da guixabeira Vi um vaqueiro chorando Perguntei que é isso, mano É o teiro preto baiano Que tá no chão Se o timão E esse é pra toda vaqueira Mas no meu Brasil Segura o Caio Vaqueiro, rapaz O gado se reuniu Avisei, ramada e ramo E a coisa diferente Desconfiei da serpente Me ajoelhei rezando Quando a reza terminou O touro se levantou Saiu me acompanhando Desse episódio passado Que hoje eu vivo lembrando É o velho nem machado Que há vinte anos passado Tava o rebanho separando Tava com ele esse dia E fiz esta poesia E hoje estou decantando Tava com ele esse dia E fiz esta poesia E hoje estou decantando Isso é o WM Estúdio Gravando Tudo Tava com ele E hoje está o WM Estúdio Gravando tudo É o WM Estúdio Gravando tudo E hoje está 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 o WM Estúdio Gravando tudo